Vem cá, rapaz, como é que exclui o comentário que o passageiro faz na plataforma da Uber? Como é que exclui? Peguei uma fia do cabronco, de Itapuã, pro Rio Vermelho. A mulher já entrou no carro. O senhor vai votar em quem? Bolsonaro ou Lula? Ele não gosta de política não, minha senhora, meu voto vai ser nulo. Mesmo assim, a endemoniada. Veio de lá até cá, irmão, falando negócio de política, política, política. E não parava de falar e eu, porra, não tô entendendo nada. Chegou ali na Juraci, a barriga embrulhou. Larguei-lhe um veneno daquele jeitão, aquela bufa quente. Olhei pro retrovisor, tô vendo ela se engasgando. Falei, vai, desgraça. Ela, moço, que falta de respeito é essa? Falei, não entendi, senhora. O senhor peidou. Falei, não, senhora. Aqui é o esgoto aqui da Juraci Magalhães. O pessoal tá mexendo aí, tá subindo esse odor. Não, não. Eu conheço cheiro de bufa. Falei, é, minha senhora, só tem nós dois aqui. Não foi eu que bufei, não. Afia da desgraça. Vai e bota no comentário lá. Ótimo condutor. Porém, soltou o cu. Ó que me aí dá desgraça. E a Uber ainda publica uma porra dessa, velho. Rapaz.